Tadá! Oi, 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 pessoal! Olha só, você gosta de desenho? Você gosta de pintura? Você gosta de escrever? Então você não pode deixar de participar aqui da nossa exposição de artes do quintal! É, manda sua pintura, manda o seu desenho abstrato, manda a sua paisagem, ou então um retrato, um autorretrato. É, não deixe de participar! Tô esperando! Tadá! 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 Tchau.